Boa noite, pessoal. Estou esperando só a Marisa entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Estou só esperando ela entrar. E como é que vocês estão? Aqui em Belo Horizonte choveu, fez bastante friozinho, mas hoje já voltou a esquentar um pouco. E de onde vocês são? Me contem aí. De onde vocês são? Estou esperando a Marisa entrar. Deixa eu mandar um recadinho aqui para ela. Oi, Janete. Boa noite. Se é de Sampa, né? A Ângela Sampa também. A Márcia em São José. Deixa eu mandar um recadinho aqui para ela. Tirar o som do meu celular. Sim, Janete, eu sei. Você é do grupo. O grupo... Janete é do grupo. Oi, Marisa. Você tem que entrar no link que eu te mandei. Tá lá no WhatsApp. Te mandei um link. São Paulo. Oi, Jaqueline. Boa noite. Mônica Porto Alegre. Boa noite. Silvana. Taubaté. Vamos lá. Oi, Cissa. Boa noite. Estou esperando o Marisa entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Soledad de Bauru. Vamos ver ali. O que vocês estão fazendo nessa pandemia? Boa noite. Já vão para sete meses, né? tá ficando já insuportável isso eu já fiz terapia já li livro já assisti filme tô dando aula particular mas confesso que eu já tô no limite por isso espero que a que a vacina saia logo, né? porque não vai ter outro jeito enquanto não tiver um remédio uma vacina, a gente vai ficar nessa tô olhando aqui, gente porque vem se a Marisa deixou aqui um recadinho então, Cissa eu dei uma uma parada, né? de duas semanas nas lives agora, voltando hoje tô voltando hoje tô tomando vou ler nos recadinhos aqui Marcia tá abordando Maria Luísa de São Paulo é sol tem dia que realmente é difícil bordando telas ei Sandra, tudo bom querida? morrendo de saudade de todo mundo e aquele velho papo, né? quando tiver disponível quando a gente puder voltar vai ser uma festa, né? fazendo curso é, Jaqueline eu também acho viu? a Jaqueline tá falando que que espera que até o Natal esteja tudo bem eu também espero é, Cissa é bom, né? às vezes a gente dá uma paradinha e eu tava numa fazendo live todos os dias, né? todos os dias de, quer dizer de segunda a quinta então tava meio pauleira agora eu vou retomar saudade também Sandra como é que estão todos aí? Sua mãe como é que tá? tô olhando aqui pra ver se se Marisa deixa algum recado vamos ver ae olha eu foi assim ué? peraí fiz besteira ai, voltei então, Cissa pois é também acho coloquei minha cabeça em ordem trabalhei pra caramba tô trabalhando, né? tenho três aluninhas de aula particular tenho uma pequenininha de três anos tenho uma de seis e outra de sete um xodó sexta-feira eu dei aula aí depois eu fiz um piquenique com a criança levei pipoca comi pipoca com com suco levei uma lembrancinha pra cada uma mas é uma é uma festa essas menininhas então só quando começou essa essa questão na primeira semana eu fiquei meio louca sabe? parecia um filme de de Hollywood, né? da onde que surgiu isso? né? um vírus a gente só via isso em em filme, né? aí eu fiquei bem eu fiquei bem pirada eu fiquei bem pirada queria assistir tudo queria saber de tudo aí depois eu falei não desliguei a televisão a Marisa entrou aí depois eu falei não Oi Marisa Oi, boa noite você tá sem som não estou te ouvindo e agora? tá me ouvindo? peraí eu tô com problema aqui Oi, tá me ouvindo? e agora? tá me ouvindo? não te ouço o que será? o que que é aqui? só um pouquinho deixa eu ver aqui deixa eu virar aqui peraí peraí aqui no meu celular tá tudo certo aqui você não tá me ouvindo? você tá me ouvindo? tão ouvindo a Marisa? pessoal, tá me ouvindo? ah pronto resolvi aqui o problema era meu aqui resolvi era aí mesmo? tô agora eu tô ouvindo era era aqui mas você sabe você sabe você sabe Ju o que que aconteceu com o que você mandou e eu não conseguia entrar eu tive que cadastrar tudo de novo oh oh gente é com aquele link eu não consegui entrar aqui no meu peraí só um pouquinho como é que eu faço? tá tranquilo não não assim é um pé né Ju um pé né Ju é sei o que foi melhor pra você aí aqui abaixou o som peraí Ju tá tranquilo peraí Ju não tranquila Marisa como é aqui peraí volta aqui de novo de novo de novo tem mas aí eu tava falando que eu no início eu fiquei doida dei uma pirada assistia de tudo vários canais aí depois eu falei não vamos pro Netflix aí ficava eu e meus pais no Netflix e torcendo pra tudo dar certo né quinze aliás quinze Marisa eu te ouço só não te vejo Ah ele entrou aqui de novo Ué aqui não entra Ah tá entrei é porque é porque ficou duas duas janelinhas ela tá sem som pra mim ô Ju você tá sem som pra mim peraí tá mas sabe o que que é quer ver vamos ver se agora vai ficar com som tá com som agora tem que tirar o microfone o que que saiu aqui essa parte aqui tá com som agora tá Ju só que agora ficou metade da câmera é mas sabe o que que é que pra mim pra mim você eu tava te ouvindo só não tava te vendo certo aí você saiu e entrou de novo aí eu tenho duas janelinhas sua dá pra você fechar uma se eu fechar se eu fechar você não me ouve foi isso que aconteceu entendeu bom tudo bem não sei se é ruim assim ou não né tudo certo mas é como se tivesse três pessoas eu tô eu tô vendo aqui sabe eu tô vendo aqui bom tudo bem a gente continua assim ó por mim tudo bem então tá olha bom pra mim aqui não aparece os comentários né mas eu sei que as minhas amigas queridas estão todas aí então o que que aconteceu porque o link que você mandou eu tive que cadastrar o meu gmail tudo de novo naquele link é ele não entrou direto pra mim não sei o que aconteceu né então é por isso que ficou e eu sozinha a gente não entende direito das coisas ainda bem que meu filho chegou e ele conseguiu me socorrer aqui porque a gente não entende porque que não tá entrando né é é não tá acontecendo mas eu fico eu fico muito obrigada ju né por essa oportunidade de eu estar aqui com você hoje pra falar um pouquinho desse nosso trabalho e assim muito contente também que eu sei que as minhas amigas estão todas aí eu não tô conseguindo vê-las mas eu ouvi você falar da janete da cista né alguns nomes eu ouvi né mas olha é aí aí embaixo você tá no celular né tô tem tem um botãozinho que você consegue ver os comentários é o chat que tá escrito chat então mas aqui embaixo tem que ver aqui não é tá certo eu vou colocar ih meu Deus do céu tirei aqui pra ver se pra não ficar mais uma uma janela aberta oi pronto deu certo agora deu pronto e agora eu consegui fechar uma janela não tô te ouvindo Ju eu vou ter que eu vou ter que abrir a outra aqui continua não me ouvindo tô te ouvindo é só se só se eu ligar deixa eu ver se eu consigo não faz o seguinte Marisa só se só se eu ligar deixa eu ver se eu consigo não faz o seguinte Marisa só se eu ligar deixa eu ver se eu consigo tá repetindo olha só eu vou te remover aqui você sai e entra de novo não ouço não ouço você Juliana porque meu microfone está aberto tá tudo certinho aqui nossa senhora aconteceu a mesma coisa não não é a questão fone não não ouço a Juliana vou escrever aí pra você isso isso pronto agora vamos ver se dá certo fala Juliana pronto agora vai agora vai então vamos lá deu tudo certo agora meninas que estão as meninas que estão nos acompanhando que nos perdoe todo esse comentário só aqui comentário eu tenho que ver tudo aqui embaixo agora né mas tá bom então tá bom pode falar Juliana muito obrigada viu Juliana pela paciência aí o pessoal que tá aí me esperando também pela paciência muito obrigada aí então vamos lá mas isso acontece isso acontece né a tecnologia ela não é tão perfeita não e acho que acontece com quem não entende de jeito a gente tem que aprender muito ainda tá certo é mas eu você não viu é mas é assim mesmo é assim mesmo bom eu quero te agradecer muito viu ter aceito meu convite de coração né primeiro veio a Ju depois a Pathy agora você muitíssimo obrigada seja bem-vinda toda vez toda vez eu falo do projeto né agora eu fiquei quietinha um pouco mas eu tô passando isso tudo eu vou te trazer pra Belzonte eu sei que você já esteve aqui mas a gente vai reunir um grupo pra bordar no meio do mato não desisto dessa ideia é e assim né e assim né Ju é é muita gente é que vai topar vai ser um evento muito bacana e eu sei que a Cissa Mora vai topar né Cissa se a Cissa ainda estiver aí ela falou que vai com a gente e muita gente boa né Ju vai ser bem legal vai ser bem legal vai ser bem legal olha meninas que estão nos assistindo estão todas convidadas a participar desse evento não é Ju? isso com certeza então pra quem não sabe é o seguinte pra quem não me conhece tá eu agradeço a todas que estão aqui meu nome é Juliana eu sou da Turismo e Arte Promoções que é uma agência de turismo e eventos então o meu trabalho é somente os eventos de arte e artesanato então eu tô em BH eu monto grupo levo pra Gramado Curitiba São Paulo e também monto feiras aqui em BH feiras de arte e artesanato e também as viagens né pra pra aprendizado né pra troca né de conhecimentos então eu tô com o projeto de fazer o roteiro dos bordados em Minas Gerais pegar todas as cidades onde tem as bordadeiras e nesse meio tempo a gente passeia pela e quando tiver no hotel você com com as suas aulas a Ju né Patrícia também eu tô elaborando tudo aí tá é muito conhecimento né não é só o bordado em si mas eu vi assim pelo que a Patrícia tem um conhecimento desse desse lado né esse lado que eu falo que é o lado que a gente não conhece né que a gente não vê e a Juliana também né com o conhecimento dela eu né no bordado imagina se Samora artista deixo né então é muita gente boa né Ju muita gente boa é e todas convidadas aqui gente vai ser um evento e explica onde que é Ju então a ideia é a gente formar o grupinho na Serra do Cipó pra bordar agora as cidades para serem visitadas tem Barra Longa que é da Piscilana né que ela faz parte do grupo também tem André Quissé onde tem bordadeiras então eu tô fazendo essa essa adaptação sabe onde tiver os bordados bordadeiras da gente visitar né então intercala visita durante o dia é a noite hotel palestras né é palestras as oficinas eu tô rindo tô rindo que a Cícia colocou eu não tô sabendo de nada mas topo a gente já conversou mais ou menos a gente já conversou mais ou menos isso e tem na Serra do Cipó é é um é um é um é um lugar maravilhoso é um paraíso é um paraíso então lá tem a povo da Ásia pois é pois é cara então assim eu tô louca eu tô alucinada pra isso tudo passar e a gente se safar e informar isso ai muito bem né Ju é isso que a gente quer também a gente quer agitar e quer levar esse pessoal pra é pra ser feliz né porque eu acho que assim é esse ano de reclusão né que a gente fala que foi foi como se a gente estivesse mesmo reclusa obrigatoriamente né não por vontade própria né se se a gente já sair pra um evento como esse ah com certeza todo mundo vai se curar de tudo que tem né de tudo ruim que ficou a gente vai se curar e vai encontrar felicidade né vai ser muito bom né Ju sim vai ser uma delícia vai ser uma delícia bom demais então tá dado o recado aí tá tá dado o recado é tá dado o recado aí da Ju pra nós aí mas isso é a Ju tá a Ju organiza tudo muito bem organizado né Ju tudo muito tudo muito bem feitinho e a gente só vai esperar né eu vou eu dei um eu fiquei quietinha umas duas semanas agora eu vou voltar com tudo a pensar porque eu tava muito acelerada sabe eu descobri eu descobri que eu sou ansiosa e eu tava muito acelerada e eu tenho que dar uma parada porque não adianta eu tô acelerada mas as coisas não podem acontecer do jeito que eu quero né tem que esperar isso tudo passar então eu dei um um break sabe dei um break ansiosa mesmo né tá certo né Ju bom hoje eu tô aqui a seu convite né também pra falar sobre o meu trabalho né em si é que a gente é eu falo que a gente é a gente é criativa todo mundo nasce criativo né e e que só tem pessoas que a criatividade está ali dormindo tá quietinho então o desafio nosso né assim como você seu desafio é agitar as coisas é fazer acontecer né realizar essas viagens então meu desafio também é despertar no aluno né que ele tem essa criatividade que existe dentro dele essa criatividade mas eu também demorei pra acreditar que eu era uma pessoa criativa né porque a gente faz a gente vai fazendo as coisas a gente vai montando vai criando mas sem imaginar que aquilo é uma criatividade né a gente pensa que você tá fazendo naturalmente claro é naturalmente mas é o seu criativo né então isso que é bacana nesse nosso nessa nossa área de trabalho é quando você vê que o aluno ele despertou pra aquela criatividade que tava ali dormindo dentro dele sabe então a gente fica bem contente com isso né aí olha tem muita gente falando que não borda mas que gosta de viajar a gente leva junto né né Ju a gente leva junto né sim eu tava só mexendo meu microfone aqui porque a Janete falou que tá dando retorno mas eu não tô percebendo isso não tá dando microfonia mas eu não tô eu não tô pra mim não tá não então eu vou tentar falar mais mais pausadamente pessoal desculpa aí mas eu não é que pra mim às vezes é fica picado tá isso pra mim tá ficando picado mas dá pra entender o que você tá falando né tá então tá bom eu sei que tem muitas alunas aí porque eu agitei bastante falando da criatividade sabe Ju então tem muita gente querendo saber as dicas das criatividades o que que é criatividade mas eu falo criatividade é uma coisa que você tem dentro de você e vai surgindo né ele naturalmente ele vai surgindo então eu quero dar assim um exemplo maior que eu tenho aqui dois trabalhos que é o exemplo maior do que é ser criativo em que sentido que é o mesmo desenho mas você mudando as cores você mudando elementos dos materiais ele muda totalmente de cara né então a gente brinca com isso e eu fico muito feliz quando as alunas também pegam o desenho que você passa pra elas e elas e elas bordam com o sentimento delas com a essência delas com os elementos que elas têm em casa e sai assim um trabalho completamente diferente da minha sugestão quer dizer não é sugestão do trabalho pronto entendeu sim então elas aceitaram a sugestão e fizeram a delas então isso que é bacana né e o que eu sempre falo da criatividade que assim isso foi pra mim então eu falo como Marisa o que aconteceu comigo o que eu percebo quando eu vou começar a criar um trabalho eu tenho que ter um elemento principal no meu trabalho que eu quero criar então sempre assim seja ele um desenho de uma flor seja ele de um de um de um material específico que eu vou usar mas eu sempre começo em nichos né quando eu falo nichos são aqueles pedaços pedaço aqui que eu vou trabalhar pedaço ali que eu vou fazer então é eu começo assim porque ele é incrível isso porque assim ela começa a crescer né agora quando você vai quando você coloca assim tudo que você tem não tem eu tô falando em termos de bordado tá sim se você coloca tudo que você quer usar em cima do seu trabalho não nasce nada porque você não consegue de onde começar como começar né então eu sempre explico que você tem que ter um ponto principal que você quer começar então isso é onde vai surgindo vai crescendo a sua criatividade eu falo como Marisa né não que isso é regra para todos e que é uma regra para quem ensina criatividade mas eu acho que ensinar criatividade é difícil né e eu acho que você tem que despertar a criatividade né então vou mostrar aqui Ju posso claro é vontade eu vou mostrar aqui o bordado original né que foi o primeiro bordado de um curso que eu dei então foi esse aqui sabe Ju olha né tá bem focado tá tá então aqui né é esse aqui é esse desenho é o desenho que eu estou mostrando tá aqui foi um curso de pedrarias que eu dei né então é esse desenho e nas lives eu aproveitei o mesmo desenho porque eu queria que a criatividade nascesse ali naquele desenho e ficasse diferente olha aqui que show então é então você vê é o mesmo desenho né é é o mesmo desenho mas o efeito é completamente diferente né então você vê o que que a criatividade faz com você né é onde que ele te leva até onde é infinito não existe limite pra criatividade e quando eu falo que a gente tem que começar de algum ponto um exemplo que eu vou dar por exemplo nesse aqui eu comecei com essa folha principal aqui essa grande porque eu não sabia como é que eu iria abordar aqui ainda minha criatividade iria surgir ainda aqui mas aqui eu enxerguei como é que eu começaria abordando então entendeu você pega um ponto né e dali você vai crescendo então eu acho que essas dicas no bordado que eu dou nas lives é porque assim você modifica muito o ponto principal né você modifica muito por exemplo um exemplo que eu posso dar pra você um exemplo do ponto correntinha no bordado então o ponto correntinha ele é simples né mas se você joga o ponto correntinha com um nó você joga um ponto correntinha estendido você joga um pedrinha nos pontos correntinha então ali surge a criatividade do que você pode fazer no seu trabalho no seu ponto e é tão bacana isso porque o retorno que você recebe das alunas é fantástico essas meninas que estão aí assistindo comigo elas sabem que eu tô falando delas mesmo né porque é fantástico essa 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 como que a gente fala esse despertar que você você leva pra elas e o retorno é melhor ainda né o retorno da nossa gratidão por elas terem retornado pra você o ensinamento né que você passou então é assim né Ju a nossa vida é cheia de criatividades e eu admiro a Cissa Mora a Cissa Mora é minha mestra eu sempre falo que ela me inspira em tudo que ela faz porque ela é fantástica a Cissa Mora eu falo que assim ela tá já assim eu acho que naquele nível de luz diferente já existem os círculos né tal cor tal cor vai a gente não vai pulando os degraus então a Cissa já tá lá bem iluminada né e ela sabe disso que ela mora no meu coração ela é uma pessoa super generosa é porque eu acho que e aqui assim se a gente está aqui pra poder compartilhar a gente tem que ter essa generosidade porque senão você não vai conseguir ensinar ninguém né sim e a Cissa ela é muito generosa em tudo né então isso que é bacana e a gente aprende você sabe que a generosidade a gente aprende com os outros também né sim porque o nosso coração a gente vai sentindo e vai melhorando né a gente cada vez vai sendo procurando ser uma pessoa melhor e assim eu falo da criatividade porque assim eu trabalho também né com elementos na minha criatividade que coisa linda é então assim eu trabalho com rendas com pedras com linhas né e eu acho que é é isso que leva a pessoa a a pessoa a desenvolver né essa criatividade e assim esses trabalhos aqui que eu faço com rendas eu nem sabia que isso chamava customização na época que eu trabalhava eu morava no Paraná que a gente é do Paraná eu nem sabia que existia a palavra customização né a gente vem aprender com as pessoas né e eu fazia todos esses trabalhos é sempre procurando tingir alguma coisa tentando né a gente vai experimentando e vai aprendendo até dar certo e já fazia isso e quando eu vi o trabalho da Cissa Mora que realmente é a minha identidade o meu trabalho que eu vi dela foi a minha identidade que eu falei é é é com isso que eu vou trabalhar né com essa parte da 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 criatividade com essa parte de elementos né porque até então eu era bem perdida eu fazia é eu faz mas eu fazia muito era o bordado em pedraria sim você começou com pedraria né é eu comecei com a pedraria e rendas né rendas é uma coisa que eu sempre trabalhei mas eu não bordava em linha linha era uma coisa assim bem longe da minha vida a linha não entrava na minha vida de jeito nenhum então a linha ela foi ela entrou na minha vida pra ter emprego Juliana sabe entendi porque a vaga que tinha nesse projeto era um projeto do governo né da primeira dama de São Paulo a dona Lu Alckmin quando o geral do Alckmin entrou era o projeto dela nessa escola de moda né que ela abriu uma escola de moda de capacitação era para capacitar os alunos era um meio de um meio de de dar esse apoio né a a comunidade carente né pra dar um como se fala é dar uma renda aí é uma renda pra essas pessoas que não tinham emprego que poderiam trabalhar talvez né fazendo esse trabalho tinha linha pedraria tinha crochê e corte e costura o forte era o corte e costura né sempre foi o forte da escola de moda foi o corte e costura corte e costura é e eu pra ter emprego porque eu queria trabalhar lá né eu falei não eu vou lá e vou ver e eu pedi o de bordado em pedraria né porque eu era eu ensinava pedraria também e ela falou não pedraria já tem a professora que é antiga que já tava aqui a vaga que tem é de linha falei vou encarar aí Marisa se aventurou vou encarar vou isso aí mas assim estudei dois meses comprando livros e estudando estudando e montar postilha e montar curso olha foi assim um dos dois desafios na minha vida que eu falo que assim foi um desafio mesmo foi ser aprender a bordar linha e cantar e cantar Juliana cantar cantar karaokê foram dois desafios na minha vida porque eu não tinha ritmo nenhum pra cantar quer dizer continuo não tendo né mas a gente vai no meia boca no karaokê e canta alguma coisa entendeu eu vou anotar aqui pra colocar na nossa farra na nossa viagem mas eu só sei cantar música japonesa Ju eu não sei não tem problema não não tem problema não então foram dois desafios na minha vida foi essas esses dois então eu falo pra você e hoje você usa o bordado em linha em tudo né sim então por exemplo esse também ele é o bordado criativo tá vendo ele não deixa porque você usa elementos você usa linhas você usa pedraria então você vai criar o que você sabe fazer né e e assim também aqui também olha é tudo bordado criativo ó né mas se você prestar atenção sempre tem o bordado em linha sim hoje hoje o bordado em linha tá na minha vida em primeiro lugar porque foi ele que despertou todo toda essa mistura né no bordado criativo que eu faço foi ele que que despertou na verdade mas o bordado em linha eu comecei bordar foi com esse bordado aqui olha que assim que eu eu me eu me porque lá na escola de moda era só bordado clássico tá o bordado clássico assim ensinei muito né o bordado clássico mas o bordado clássico não deixava eu feliz assim no começo foi ótimo mas com o tempo aquele branco no branco bege no bege começou assim em deixar triste né porque minha vida é essa coisa do colorido né do colorido e ali o bordado clássico era toda aquelas cores suaves o clássico mesmo sabe e aí surgiu esse é o primeiro projeto depois que eu saí de lá que eu falei não que eu me encontrei que eu descobri o que eu era né o que é o que era pra mim ser feliz foi esse projeto aqui maravilhoso tá vendo então com ele eu descobri quem eu era né porque foi onde eu me encontrei com o colorido que eu me encontrei com essa coisa é do criativo né e dali que você começa a criar você começa a ver e você começa a misturar os elementos e a gente chegou em muita coisa esse foi um outro projeto também olha nossa muito lindo muito lindo que a gente então que a gente trabalha assim com muito você viu que são elementos né sim sim a linha a renda a linha né então assim sempre trabalhando com elementos a gente faz sabe e o bom que dá pra fazer isso né dá pra fazer deixa eu só mandar um beijo bem especial para a Ju ei Ju bem-vinda estamos aqui eu e Mami ela entrou a Ju entrou ah tá é atrasada mesmo eu precisando dela aqui pra me ajudar né Ju mas tá bom ela entrou tá bom tá bom mas daí Marisa o bom é que dá pra fazer essa mistura né de linha pedras miçanga paetê a sobreposição né as rendas os tecidos né dá dá pra fazer uma uma alegria em cada pedaço né e assim quem gosta do colorido vai entrar nesse trabalho da gente né meu trabalho da cispa porque a gente trabalha muito com o colorido né a gente saiu daquele eu né por exemplo eu saí daquele clássico mesmo assim pra ir cair nesse mundo encantado das linhas que eu falo sempre que são essas mandalas né foi o primeiro projeto que eu lancei foi esse mundo encantado das linhas que é das mandalas que é esse colorido com as pedras sabe então é é muito gratificante isso né e eu queria mostrar aqui pro teu público hoje um pouquinho desse nosso trabalho mas eu tô aqui aberta pode perguntar só eu que falo né não não é porque eu fico eu fico entre os os comentários e e você às vezes eu nem falo nada eu presto atenção mas é a Patrícia entrou também e aí Pathy que bom é o Martim tá falando que eu quero começar a abordar mas nunca fiz nada do tipo por onde eu começo o é o Martim deixa eu ver o Martim se você quiser tem emprego aqui pra você pode vir tá vendo é pode vir eu ensino pra você vem trabalhar comigo tá vendo tá vendo tá vendo é ele é uma gracinha mas aí me conta mais você começou com pedraria depois começou nesse projeto eu acho eu eu acho que você tava limitada né Marisa você tava limitada né então quando você fica muito limitada é porque assim se eu sou uma pessoa da criatividade porque eu me considero uma pessoa da criatividade entendeu porque que eu falo que eu sou todo mundo é criativo né mas eu gosto da minha criatividade um exemplo assim mais ousado né vamos dizer sim e quando você tá ali muito porque a pedraria por mais que seja é muito bom ele realmente também é limitado a pedraria só pedraria né e o bordado clássico também é limitado né você tem que ensinar tudo dentro do risco aquelas cores por exemplo quando você ensina você tem um projeto que você ensina a bordar um exemplo as flores então teria todo mundo bordaria tudo com a mesma linha com a mesma cor né e e aquilo assim é te prendia demais e você queria voar e não podia né não podia não podia não podia então é é a liberdade né a gente fala porque eu acho que pra eu poder trabalhar bem pra eu poder fazer algum tipo de trabalho eu tenho que ter liberdade né se alguém chegar pra mim e falar assim Marisa borda essas quatro flores com o ponto matizado um exemplo olha Ju com certeza não vai sair vai sair mas vai demorar entendeu agora se alguém chegar e falar Marisa borda essas quatro flores do jeito que você quiser num instante pode ser eu tô dando um exemplo sim sim no dia seguinte estaria pronto já e as quatro flores matizada poderia passar um mês dois meses três meses e eu nem sei se eu conseguiria entregar né então é assim né porque eu tenho muitos projetos parados que são mais dessa parte do bordado mesmo entendi olha que eu vou bem devagarinho hoje eu faço uma folha amanhã eu faço uma flor daí só no mês seguinte que eu vou pegar alguma coisa né e assim a gente faz o Martim aí que tá falando o Ju é o cunhado da Patrícia ah tá isso que eu falei pra ele que pode vir que eu sino pra ele entendeu entendi agora que eu podia quem que era é o cunhado da Patrícia ele até falou assim opa quero sim a Helena adora tudo com brilho pra ET e ela é uma boneca viu com certeza é uma princesa então o Martim você tem que aprender bordar pra fazer pra Helena tá tá vendo tá certo né aí me conta mais dos projetos sociais então porque eu fui voluntária durante sete anos na PAI né lá no Paraná eu era voluntária da PAI e a gente tinha eu era coordenadora do nosso grupo ali das voluntárias e a gente fazia muito trabalhos lindos claro eu vim olha naquela época eu vinha pra São Paulo comprava material fazia cursos onde eu achasse curso de Natal um exemplo a gente fazia muito trabalho de Natal eu vinha pra cá levava pra lá e a gente trabalhava vendendo e arrecadando pra PAI né pra lojinha da PAI então isso era um trabalho social lá né que eu trabalhei lá o outro trabalho social foi quando eu trabalhei no espaço convivência que era a dona Mônica Serra né ela que era a primeira dama na época eu trabalhei nesse espaço convivência por isso que eu gosto das senhorinhas porque eu tô acostumada com elas recebendo beijo abraço dessas senhorinhas eu trabalhei ali um tempo aí quando a dona Luau que me entrou eu falei não eu preciso continuar lá no fundo social né trabalhando lá e ali fiquei um bom tempo né eu saí dali justamente porque aconteceu isso de eu não estar mais contente de ensinar o bordado clássico né eu falo que até Richelieu eu ensinei sabe eu fui eu fui atrás de Richelieu porque a dona Luau que não teve uma época que ela queria os jogos americanos de linhos egípcios era tudo linhos egípcios ali porque eles ganhavam muito doação tá então era só linho só linho né e a gente fazia pro bazar dela que ali ela vendia no palácio a gente ia pro palácio a gente trabalhava lá e fazia o bazar social dela e só ia o pessoal dela lá fazer compra então a gente vendia muito bem ali só que os trabalhos eram todos assim bem feitos pelas alunas mas assim bem bem feitinho né e só que cada dois meses você formava uma turma de capacitação então assim cada dois meses eu cheguei a formar onze turmas trabalhei até formar onze turmas foi quando eu pedi demissão porque cada dois meses você voltava no mesmo ah entendi entendi então e aí eu não avançava eu ficava ali na nessa parte do do começo sempre né e eu queria mais que aquilo sabe e quando eu fiquei desempregada que eu saí de lá fiquei desempregada foi onde surgiu tudo esse colorido na minha vida pois é e você desenvolveu uma uma didática né desenvolveu é uma didática própria eu desenvolvi porque assim Ju como eu aprendi sozinha né eu não tive assim cursos de bordado né eu não tive cursos de de bordados bordados assim pra eu ensinar né que eu digo assim pra poder ser professora né de bordado e eu não fiz curso eu aprendi sozinha eu sempre falo que o livro japonês é muito didático eu não sei ler nem escrever mas a figura dela é muito didática então estudando o livro japonês eu fui vendo a maneira fácil de ensinar como que eu poderia ensinar fácil pro aluno então foi onde eu montei a minha didática de ensinar né então e ali a gente cada dia vai melhorando porque você não para né você sempre tá ali atenta o que é melhor eu faço mesmo nas lives que eu vou fazer às vezes eu não não dá tempo da gente fazer antes o desenho e fazer um bordado e mostrar pro aluno pronto entendeu eu vou bordando junto com o aluno mas às vezes tem flor que eu já fiz e aplico lá então eu vejo que tem resultado né e a maneira que a gente ensinou foi bem ensinado a maneira que você explicou foi bem explicado sabe então essa didática a gente leva pro aluno sim né e tudo que eu sei eu passo eu passo e é tão gratificante né Marisa olha o retorno dessas alunas olha meninas não tem valor eu falo que assim não tem preço porque é é é assim é além daquilo que né que além do limite vamos dizer né porque não tem não tem valor não tem porque é muito amor que eu recebo então isso isso que que te faz uma pessoa melhor cada dia então é elas que fazem né elas que fazem de você uma pessoa melhor né porque eu falo esse retorno esse amor né por isso que eu falo assim eu também quando eu posso eu tô também agradecendo sempre quem me ajuda né a Cissa Amora sabe que eu tenho uma gratidão imensa por ela porque a gente não esquece sabe é às vezes existe aquela coisa de te resgatar não é sim a gente não né tem tem época assim que você tá perdida o que eu faço é não sei e alguém chega e te dá um toquezinho mas aquilo eu vejo como um resgate né tirou você daquela dúvida daquela corda bamba e te coloca no chão firme né então eu falo que isso também eu quero tá levando sempre pra quem gosta do meu trabalho pra quem me assiste sabe é que tão ali nessa corda bamba porque nada nada todo mundo dentro de casa deve ter mexido um pouco com a cabeça né das pessoas demais demais então a gente quer assim quer tirar elas dessa corda bamba e colocar sentada firme ali pra bordar então isso isso faz parte pra gente ser feliz né a realização profissional que eu falo é essa realização como quem ensina né uma professora que tá ali ensinando porque eu falo que eu me considero uma professora eu sou mas é a gente é formada mas não é todo mundo que sabe ensinar né sim e uma coisa que eu fico feliz é porque eu sei que eu sei ensinar e as meninas podem pôr um ok aí porque eu sei ensinar não mas é exatamente isso quer ver a Rosemary tá falando o seguinte que prazer poder prestigiar essa maravilhosa professora Marisa Tanaka meus olhos brilham com seus bordados gratidão olha que gracinha Rosemary obrigada então não é gratificante receber demais muito eu falo que é demais né e a Cis isso aí também falando né imagina imagina Cis é eu né é eu que tenho essa honra de falar que ela é minha mestra né porque é com orgulho que eu sempre falo da Cis e ela sabe tá mora aqui ó meu coração ela sabe sim né olha Leila também meninas eu tô conseguindo ver vocês de longe aqui olha porque olha minha irmã tá aí vamos bordar sim olha minha irmã a tia da Patrícia né que a Patrícia sempre tá junto ela não borda nada não olha meninas mas é ela que enrola todas as linhas dos kits é ela que faz dobra os tecidinhos é ela que coloca no no saquinho é a minha irmã que tá ali é família trabalho unida porque se eu não tenho ela pra me ajudar Ju não dou conta não dou conta né a gente não dá conta do trabalho não não dá é não e trabalhar assim é gostoso demais é bom né muito bom aqui eu coloco todo mundo pra trabalhar também mamãe meu pai quando eu preciso de alguma coisa é papai adora eles adoram adoram papai quando teve uma feira aqui Arte das Gerais que é a mega artesanal né então veio pra cá foram duas vezes aí eu tive espaço né como agência e papai ficava lá na porta distribuindo panfleto vai lá vai lá vai lá meu véi meu véi tá com 83 anos adora adora que gracinha 83 anos beza Deus beza Deus essa semana sábado eu tava eu ia sair olhei pra carinha dele eu falei pai vamos senta aí vamos medir a pressão esse negócio não tá bom não a pressão dele no sábado quer dizer tá acontecendo isso todas as noites depois de 18 horas a pressão tá ficando 20 por 10 21 nossa é aí corri pro coelho no sábado pra UPA passamos a madrugada lá meu Deus tem que cuidar né tem que pressão é uma coisa que você sabe você sabe a história da Patrícia né sim é não pode a gente não pode dar bobeira na pressão né não de jeito nenhum mas tamo aí cuidando parece que é retenção de líquido sabe mas ele bebe muito líquido e também elimina muito líquido então eu não sei de onde que tá vindo isso bom pois é você viu tanto de vezes que eu já bebi aqui né a gente adora água a gente bebe muito mas não sei o que é isso não então vamos lá então tá bom ó pode perguntar Yoko tá falando que trabalha nos bastidores e com muito carinho e amor isso aí isso aí ela sempre tá comigo isso aí Crisiele Souza é minha sobrinha lá do Paraná ela tá aqui olha é ela tá aqui oi Jaqueline Leila a Leila também é uma graça a Leila acho que é de Minas não é Leila? acho que a Leila é de Minas Leila é a Leila quem mais Nisse Camargo Nisse Camargo é aqui de São Paulo né Nisse é Nisse ela não borda Nisse e nem quer aprender viu e eu falo ó duas pessoas que poderiam bordar e me ajudar muito era a minha irmã e a Juliana né e as duas não querem saber de bordar e assim tudo gratuito né então eu falo que às vezes o que é de graça não é tão tão valorizado aí no caso né porque elas não querem aprender viu Ju elas não querem aprender nem bordar pois é Marisa olha só a minha história é tanto do lado de pai quanto do lado de mãe né mamãe pinta e borda costura super bem mamãe assim tudo que ela faz é muito muito bem feito sabe ela é sistemática ela enquanto não estiver bem feito ela não termina ela me acostumou mal que em todos em todos os meus aniversários até hoje até hoje todo aniversário eu ganho uma roupinha nova e mamãe sempre costurou né e ela que faz ela que faz ela que faz então pra pro dia pro dia 25 tá quase pronto meu vestidinho mas daí minha avó a mãe dela né também também costurava também bordava fazia o tricô fazia o crochê a minha avó paterna bordava também ela tinha uns probleminhas de saúde mas bordava também e eu não bordo nada não costuro nada e eu sou sobrinha de Maria Lúcia Azara e prima da das meninas Matizes Dumont olha só é família de arteiras né bordadeiras arteiras sim sim e você nada também nada mas aí tá vendo mas você é empreendedora né sim né a gente tem esse outro lado tem o outro lado tá certo é assim mesmo né eu só sei a mão de obra porque eu fico na mão de obra aqui né sim a mão de obra que eu falo é bordar bordar ensinar bordar ensinar essa parte da tecnologia essa parte dos bastidores igual a minha irmã faz os kits essas coisas é tudo por conta deles e eu fico assim só no bordado no bordado hoje eu fiquei o dia inteiro pra terminar um bordado e não consegui terminar eu vou até mostrar aqui é um projeto que assim eu tô demorando pra lançar né que é esse do gato aqui olha ai que coisa mais linda não consegui terminar ainda olha aqui isso aqui é uma almofada é projeto que show de bola eu tenho um pronto aqui eu tenho um pronto esse projeto é com uma amiga minha que eu tô fazendo então um ela já conseguiu fazer olha que lindo esse gato cadê cadê como que eu mostro assim isso é espelhado aqui tá nossa que lindo maravilhoso esse aqui tá pronto esse é um gato deitado o meu é um gato em pé mas eu já hoje essa semana já vai ser montado né e aí vai ser são quatro bichos são dois gatos esse aqui o outro em pé é um cachorro e um elefante ai gente que delícia então a pessoa escolhe o que quer bordar né e cada um compra um kit claro que o kit aí o desenho aí quem vai bordar vai criar sim sim claro claro a gente dá a ideia né e a pessoa que vai criar o seu bordado então vai ser bem bacana esse projeto e eu fiquei olha dia inteiro hoje não consegui terminar de tanta coisa tanta tem muita coisa pra gente resolver né sim então é por isso mas olha as meninas das alunas que estão aí assistindo que eu fiz um curso de mandalas agora né e que foi assim foi muito bom sabe olha tem esse aqui na live também muito bonito então eu tô mostrando porque elas fizeram o curso de mandalas comigo mas quem não tinha visto olha esse aqui também está lá no youtube né tá então só mesmo pra dar um um alô pra essas meninas que estavam lá tem ideias tá vendo muita muita você faz com flor você faz com folhas você faz só as mandalas né então a mandala foi o começo de tudo do meu mundo encantado né não é é eu acho ótimo mundo encantado acho ótimo é porque esse projeto das mandalas aqui né aí depois ficou o mundo encantado das linhas ficou pra Juliana aham mas esse aqui era o mundo encantado das linhas quando eu comecei né esse foi o projeto lançado como o mundo encantado das linhas e aí depois a Juliana pegou pra ela pra colocar nas linhas claro tudo a ver né sim porque é das linhas mas é é o criativo é isso sabe né né esse também é o bordado criativo que a gente trabalha com elementos né então você vê eu tenho muitos projetos eu tenho muitos projetos aí tem o da bolsinha que vai ser o próximo projeto lançado eu não sei onde é que tá as bolsinhas cadê a bolsinha gente em falar em bolsinha deixa eu ver se eu acho uma bolsinha minha aqui que uma prima de papai bordou quando eu tinha eu era criancinha há mais de 40 anos atrás peraí deixa eu ver se ela tá aqui ou se ela tá guardada peraí olha só então meninas tava aqui o bordadinho mas esse aqui também ó meninas que era mandala tem uns pontos é não tá aqui não tá lá na live estão na live não achou não não achei eu vou separar então tá tá bom tá em outro lugar bora dar certo de mostrar né dá dá então tá ali dentro da sacola ali do lado guarda-lão então e outra coisa eu acho que é um outro projeto né é usar reusar e customizar e customizar usar reusar customizar esse foi um esse foi um projeto que eu montei pro SESC né porque eu também dava dava cursos no SESC tanto é que esse ano eu montei um caderno de pontos pra dar no SESC porque o SESC é assim é o SESC você fecha o contrato do projeto só né você deu aquele projeto acabou aí você faz de novo um outro projeto e eu fiz esse usar reusar customizar pro SESC foi onde eu trabalhei com tecidos para ensinar a pessoa o reaproveitamento dos tecidos então usei tecidos usei pedraria usei fitas é usei rendas né e ali a gente montou um trabalho juntou um trabalho montamos um trabalho e eu ensinei como fazer isso né então é pra abrir porque tudo isso é criativo não deixa de ser né do bordado criativo então ali eu quis mostrar as possibilidades que você pode trabalhar e hoje eu falo é sem limites você pode trabalhar sem limites com o que você quiser né com tudo que você tiver é e assim a gente fala customizar porque você você vai pegar aquela peça e vai fazer naquela peça sim né então é a customização daquela peça e o outro meu projeto que chama upcycling Ju é não deixa de ser uma customização mas o upcycling é pra você montar uma nova peça com elementos descartáveis entendi então a diferença que todo mundo fala ah mas isso aqui não é customização eu falo que não porque a customização você vai customizar a peça pronta né uma jaqueta uma bolsa uma sacola né um sapato então você vai customizar né e upcycling quando a gente fala upcycling era com elementos descartáveis por exemplo uma um vestido velho que você vai jogar né uma bijuteria velha que você vai jogar um colar um brinco né no caso das bijuterias e aí você guarda né você não joga fora sim sim traz aquela bolsa você levou a bolsa traz aquela bolsa onde está aquelas pastilhas que eu tirei aquela sacola está no saquinho dele ele vai trazer uma bolsa que eu vou mostrar que esse é upcycling porque ali tem pulseira antiga da Juliana ali tem um eu não digo que era uma roupa mas retalho de um vestido né que sobra o retalho a costureira vai jogar eu guardei sim sim então não deixa de ser aproveitamento de uma peça né claro que ela ia jogar então eu falo assim a gente é a gente faz esses trabalhos é ah então não sei essa aqui olha que show de bola hein essa aqui olha do lado de cá do lado de lá né então eu falo assim aqui olha deixa eu mostrar aqui ó tem a pulseira antiga da Juliana essa aqui tá né aqui é uma outra cadê eu não tô me achando aqui é uma outra pulseira da Juliana e aqui assim era de colares sabe então aqui eu montei uma peça nova sabe aqui foi montada uma peça nova que foi essa essa necessária né eu montei uma peça nova aqui e aqui é tudo retalho que ia ser jogado fora tá vendo né aí eu não deixa eu ver onde na época é a gente fica invertida é então eu não tô me achando aqui então esse aqui chama upside esse aqui essa técnica que chama upside né então aqui olha essa peça também chama upside tá vendo porque aqui também olha tem uma ferragem aqui que era de uma blusa velha tá minha que eu tirei e coloquei aqui e aqui assim esse tipo de peraí deixa eu me achar esse tipo de plaquinhas aqui assim sim tô vendo é então assim é isso que são coisas diferentes né que o pessoal pensa que tudo é customização sim e aí a gente mostra a diferença né então aqui é uma bolsinha olha da vovó ah que linda bolsinha da vovó é isso aqui é bordado criativo e isso é customização sim porque aqui por exemplo é uma é uma uma bolsinha um exemplo se eu tenho essa bolsinha pronta e eu fiz a customização nela né então é é nesse sentido que a gente quer dar a diferença dos nossos trabalhos mas é isso né é tudo envolve o bordado criativo não deixa de ser criativo você me mostrou as bolsas aí eu lembrei porque eu herdei da minha avó aquela máquina de costura bem antiga que foi da mãe dela então eu tenho uma é eu tenho uma máquina de costura aqui de 1800 e alguma coisa né e nas gavetinhas nas gavetinhas tá cheio de coisinha então é sagrado sabe um dia eu tava precisando de um barbante eu falei não tem barbante aqui em casa eu falei já sei na máquina de vovó tem aí eu vou lá abre a gavetinha avó licença avó licença aí peguei mas ela tem um monte de coisinha sabe botãozinho não sei o que eu fico mãe o que que eu vou fazer com esses botões você tem que dar muita pra isso pois é aí isso assim ficou ficou estagnado isso também então agora você me mostrando ai desculpa aí eu já tô pensando o que que eu posso usar porque eu quero fazer coisa pra mim claro você movimenta essa energia dela isso movimentar né olha que bacana vamos tirar da gaveta como se diz né tirar da gavetinha de vovó e ela toda cuidadosa tem tem linhazinha mamãe é de paraíba do sul que é uma cidade do interior do rio e lá é a fábrica das rendas paraíba jura olha mamãe 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 tá aqui mamãe me corrija se eu tiver errada Ana Maria me corrija mamãe se eu tiver errada é mas é rendas paraíba então aqui em casa tem uma caixa cheinha de renda as rendas as rendas mais novas a gente usa agora a renda que é de vovó não usa sabe é deixa guardado deixa porque é de vovó né porque o meu convívio sim 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 né monta alguma coisa é utilitário mas assim você tá dando movimento você vai usar com cuidado com carinho né é isso mesmo faz isso e eu acho que a vovó vai ficar mais feliz sim do que tá lá na gaveta guardada né certo tá eu também tô ajudando ó mami tá falando o seguinte eu acompanho a muito mami falando eu te acompanho há muitos anos acho você um ser encantado seu trabalho me fascina ai que graça ah obrigada é dona Ana Maria isso ai dona Ana Maria ela é pequena eu que agradeço esse carinho porque é esse carinho que faz a gente ser uma pessoa melhor então a senhora tá ajudando o mundo a ter pessoas melhores tá bom muito obrigado por esse carinho gente eu fico tão feliz é muito bom é muito gratificante é gratificante é muito gratificante é gratificante mesmo tô feliz ai que bom que bom que eu estou fazendo parte ai que bom Maria Moraes tá dando um oi oi Maria a Eunice Rosa a Eunice Rosa também é uma graça ela foi minha aluna no Sesc sim e a Eunice assim sempre me deu muita força ali no Sesc né Eunice ajudando ela colabora sabe você tá ensinando mas como são muitas alunas a gente às vezes não dá conta aí ela senta lá ela pega as amigas e continua ensinando é uma graça obrigada viu Eunice beijinho pra você você sabe que você também sempre tá aqui ó no pedacinho do meu coração aqui tão bom isso né é muito bom é muito bom é muito bom olha só meninas é o bate-papo foi acontecendo e alguns comentários deixaram de ser lidos né então se alguém quiser fazer alguma pergunta se alguém quiser fazer algum comentário agora a gente lê tá bom agradecimento a Maria tá falando que ai ai é hora de fazer outro curso ai que gracinha vai ficar no essa live vai ficar no meu canal né da Turismo e Arte ah tá certo aí depois você vai ver todos os comentários mas o comentário fica pois é porque eu fiz eu fiz uma live já e é e os comentários sumiram pois é eu não sei se é quando é porque eu fiquei eu fiz um um tempo é pelo face e pelo pelo face e pelo youtube ai os comentários ficaram sabe mas hoje eu tô só no youtube eu tô lendo aqui sem querer eu li da Leila Felizó e Leila eu quero um avatar da Marisa pois é ô Leila gracinha você ai ai a Ana Paula tá aqui a irmã da Patrícia acho que não quero mais a almofada do gato eu quero uma bolsa ai meu Deus querem tudo né meninas é quem que tá aqui hã oi Gê querida olha a Gê a Bessa aqui você conhece a Gê a Bessa a Gê a Bessa a Gê a Bessa é é é uma amigona minha também mas ela é excelente professora de bordado eu acho que quem opa mais uma é isso mesmo e a Gê a Bessa olha a Gê a Bessa ela ela dá live todo dia ah é então se você for convidá-la oito horas não dá né Gê ou tem que ou tem que mudar o seu ou tem que mudar o da Ju mas a Gê a Bessa eu assino embaixo é minha amigona querida e assim viu Gê Gê nós estamos combinando aqui com a Ju olha a Cissa mora vai eu acho que a Jaque Carvalho vai muita gente boa que tá aqui vai nós vamos fazer um encontro de bordado lá em Minas Gerais isso Serra do Cipó é Serra do Cipó isso mesmo é viu Gê viu Gê formar um grupo de bordadeiras pra gente trocar a ideia pra se divertir pra cantar pra dançar Gê a Bessa eu tô dentro vamos lá isso aí Gê eu vou entrar em contato com você pra gente bater um papo aqui também tá é o que ela falou oito horas ela não pode porque é o horário da live dela todo dia é mas aí a gente vê a gente conversa a gente muda dá um jeito né é claro claro acabou de falar acabou de falar de você na live ó Marisa ai que graça bom Gê você sabe que eu tenho muita gratidão pela Gê porque assim a Gê ela ela joga confete em mim sabe então a gente troca confete também né é igual a Cissa Mora a gente troca confete também ô Gê eu sempre você sabe né eu sempre agradeço você porque eu acho que hoje você tá assim com a sua conquista realizada né e mais do que ninguém torceu por ela e ela sabe disso eu fui uma grande torcedora pra ela chegar onde ela tá e assim com muito carinho e e muito amor pela Gê a gente tem assim uma afinidade bem bacana isso é bom né ótimo né muito bom muito bom olha lá ela tá falando verdade rasgando os cedos tá vendo uma fala da outra mas ainda bem que uma fala bem da outra né não fala mal né Gê tá certo tá certo deixa eu ver uma pergunta quando será os cursinhos da bolsa da vovó bom o curso da bolsa da vovó vai ser entre dia 10 15 de novembro sabe por que esse cursinho da bolsinha da vovó que é esse pequenininho que eu mostrei que eu vou dar esse curso aqui ó Ju eu vou ensinar tá tá a bolsinha aqui é porque esse curso vai ser junto com o kit então eu tenho que ter um prazo pro kit chegar né tá se não mas esse final de semana a gente já vai tá vai tá e a Yoko vai tá comigo essa semana fazendo os kits de vocês que estão aí da bolsinha da vovó é porque eu dependo dela pra fazer o kit cobra ela aqui nos comentários viu meninas tá vendo Yoko ela falou que vai também que ela vem que ela vem tá certo pode ir lendo aí Marisa eu vou só colocar aqui nos comentários o o canal da 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 turismo e arte pra 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 me seguir gente pra pra isso né tanto Marisa quanto a turismo e arte dá lá o o okzinho isso mesmo turismo e arte turismo ela o legal aqui que elas vão conversando entre elas né sim sim é tá certo então a Yoko vem amanhã que amanhã ela vai tá montando os kits das bolsinhas viu meninas tá é amanhã vai tá aqui firme e forte né ai ai Yoko vou sim é ela vai sim ela vai ter que fazer os kits amanhã olha lá tá vendo olha 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 esse comentário meu irmão tem que vir amanhã mesmo fazer trabalhar não tem jeito né então tá bom meninas eu acho que assim deu pra ter uma noção um pouquinho do que que é o bordado criativo né sim claro eu sei que muita gente tá aqui que conhece todas nós é fã da GBS é muito fã da GBS eu também sou fã da GBS eu sou fã da da Cissa Mora eu sou fã da Jaque viu Jaque seu trabalho é maravilhoso a Jaqueline Carvalho também é legal você chamar ela ela faz uns trabalhos de feltro ah é é ela faz o trabalho todo dela é no feltro da Jaqueline ela faz uns quadros maravilhosos de feltro e assim ó eu tô falando porque é tudo gente boa viu Ju ah com certeza aí ó Jaque vou entrar em contato com você viu gente boa como eu vamos falar assim né viu Jaque ó tá vendo tá vendo Jaque você vai tá aí já também né bom a gente é uma fã da outra todo mundo aqui é só a gente é maravilhoso é mas sabe mas sabe o que eu falo Ju porque assim a gente é a gente respeita muito o outro eu acho que se eu sou uma profissional se eu não respeitar a outra profissional eu não vou pra frente eu posso até ir pra frente mas vai chegar num ponto que vou parar né até entender o que de errado eu fiz né e refletir né pra ir pra frente e fazer certo né então aqui eu acho que assim a gente atrai pessoas boas pra nós assim como nós vamos pras pessoas boas né é claro que existe a passagem que eu falo que é o aprendizado né assim como eu vou pra algumas pessoas pra ser o aprendizado delas eu também recebo outras pessoas que passam vem mas passa né pro meu aprendizado também sim tudo é crescimento né demais mas ainda bem que gente boa fica viu fica claro claro é sim estagê tudo gente boa fica que bom que fica né e agora essas meninas que sempre estão comigo que gostam do meu trabalho sempre estão comigo tem que ficar comigo também ainda continuar comigo né é mas tá todo mundo falando aqui que não te abandona não ai graças ai que coisa boa olha a gente tem que ser feliz com isso né sim claro é porque eu falo é tão bom isso nossa eu fico muito feliz e eu sei que assim eu falo que a gente tem esse respeito quando você tem esse respeito eu acho que você adquire do outro também né então é isso sim tô trocando aqui tô rasgando como a gente diz rasgando as sedas aqui tá certo então tá não sei Ju se o tempo passou se o tempo não passou a gente tá aqui nesse nesse encontro bem bacana né com as meninas que estão aqui tô adorando né aí tá vendo obrigada tá vendo ela falou que saiu correndo a live chegou aqui eu quero assistir a live da G mas a G faz live todo dia e eu não consigo entrar na live da G todo dia né sim porque a G ela tá lá firme e forte todo dia eu acho incrível essa energia porque eu faço duas vezes por semana e e às vezes assim a gente fica a gente corre né demais eu admiro o trabalho ainda bem que você é nova viu Ju ainda bem que você é mocinha Marisa eu vou contar um segredo aqui só pra nós duas tá dia 25 eu faço 48 nossa você é muito nova você é moça eu não vou falar minha idade você vai assustar você vai assustar que parabéns dia 25 dia 25 ah disse que não pode dar parabéns antes eu vou te dar depois do dia 25 então tá tá que antes não pode não pode né a minha mãe falava que pode minha sogra falava que não pode então eu não sei né vou respeitar minha sogra mãe é mãe né vou respeitar minha sogra então então tá bom meninas hoje eu falei assim o que eu queria né a proposta de hoje eu acho que não ficou dúvida né né Ju a diferença do que que é um bordado sim não foi perfeito foi perfeito ah então tá bom a gente queria continuar batendo papo com vocês e as meninas que eu tô lendo aqui eu tô tão feliz que vocês estão aqui comigo né e quem também faz dia 25 ô Dineide você também Dineide então olha vocês me lembram que no dia se eu tiver uma live pertinho eu vou falar vou dar parabéns pra vocês me lembro porque quem me lembra eu dou ao vivo entendeu não é bacana vai cair num domingo vai cair num domingo olha aí é o dia da minha live me lembra ó tá vendo vou entrar lá Dineide você me lembra que é seu aniversário Ju você também me lembra você fala hoje é meu aniversário na live vou dar parabéns pra vocês tá bom que bacana gente né alguém quer fazer mais alguma pergunta é eu também quero dar um abraço Cissa e a G também eu quero ir comer macarrão na casa da G tá ai que delícia gente vocês não tem noção da macarronada que a G faz ai que delícia e na casa da Cissa o café que a Cissa me oferece Cissa eu preciso ir lá dar um abraço pra Cissa pra ganhar um cafezinho não ela oferece uns pãozinhos diferentes lá né Cissa é e ai a gente tá um ano sem se ver é muito tempo isso ai isso ai muito tempo muito já já tem bastante tempo né bom então nós estamos aqui quase uma hora e quarenta nossa passou né Ju tem uma pergunta passa rápido quando vai sair o projeto do gato isso sol sol criação e arte e bom não sei se eu sei quem é você sol bom esse projeto eu ainda vou bordar o cachorrinho tá eu só bordei um gato agora vou bordar o cachorrinho então vai esperar mais um pouquinho tá bom mas a gente quando lançar a gente vai estar lançando em tudo quanto é página tudo quanto é lugar a gente vai estar lançando você vai ficar sabendo volta aqui pra lançar ah volta volta aí pra lançar né então tá oi Marisa sou aluna nova oi Eliane ai Eliane que bom ai que bom ela não me abandona mais também tá vendo tá vendo ninguém te abandona não ai obrigada é tão bom esse carinho viu meninas ai que que a gente falou melhor vamos fazer o macarrão juntos e fechamos com café ó você viu e eu vou ficar aqui só aguada né ô Ju você tem que vir pra cá Ju eu vou eu vou eu vou pra São Paulo então tá bom então tá Ju muito feliz o seu obrigado meninas que estiveram aqui comigo todas vocês eu posso esquecer alguém né porque é tanta gente a Amitinha entrou agora Leila Beatriz é né esse pessoal que eu tô vendo agora bom a Cis a Jaque a Leila Felizola a Amitia esse pessoal a gente sempre tá estávamos nos vendo né a Leila não tá mas a Leila a gente conversa muito né Leila sempre juntas mesmo então tá bom meninas ó a Juliana leva o pão de frio pois é já vou levar vou levar o pãozinho de queijo gostosinho gostosinho pãozinho de queijo tá combinado então falta só marcar a data é tá bom meninas é verdade mas o macarrão da G eu preciso comer antes de você vir né Ju eu sei mora pra mim você tá pertinho aí eu te libero eu te libero eu te libero tá bom então tá então tá olha só obrigadão Marisa muitíssimo obrigada viu foi um grande prazer conversar com você tá eu que agradeço eu que tenho que agradecer por essa oportunidade esse olha um bate-papo tão gostoso né de risadas no começo foi difícil mas mas faz parte deu tudo certo essas meninas queridas que todos que estão aqui todas com essas mensagens maravilhosas pra mim pra você né e eu só tenho que agradecer gratidão mesmo e eu acho que que é isso né quando a gente dá a gente recebe quando a gente planta a gente colhe e isso é sabedoria de alguém né exatamente é sabedoria de alguém e a gente segue isso né olha G esperando sua macarrão nada e assista esperando seu café tá vamos ver se um dia a Jaque convida pra alguma coisa viu Jaque tô esperando tá bom meninas muito obrigada por tudo essas minhas minha família toda que estavam aqui comigo né minhas amigas as novas amigas né que estavam aqui comigo gratidão 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 que Deus abençoe você Ju que Deus te abençoe e te dê sempre um dobro amém amém obrigada 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 a todas tá que estiveram aqui até uma próxima acho que já tá acho que já tá tchau